Bom, quando foi montado o Cáscara Sagrada, o Cáscara Sagrada começou em 98, quando eu vi numa bula de remédio escrito Cáscara Sagrada. Esse começou o projeto e a hora que eu vi o nome eu falei, pô, é o nome de uma banda. E é muito difícil a gente acabar escolhendo um nome. Então ela começou, o Cáscara Sagrada começou pelo nome, a banda começou pelo nome. Aí, dia 10 de novembro de 1999, a gente entrou no estúdio. A gente assim, entre aspas, eu e o André, o André era um aluno de baixo. Aí a gente entrou, eu fiz a base, fiz o solo, aí o cara do estúdio fez a bateara, o André gravou baixo, aí eu gravei algumas outras linhas e aí nasceu o Anjo, que é a primeira música do Cáscara Sagrada. E praticamente aí nasceu o Cáscara Sagrada, né? Apesar de eu ter pego o nome em 98, mas eu comecei a montar o projeto só em 99, né? Que aí quando eu escrevi o Anjo, e aí depois eu musiquei e a gente entrou dentro do estúdio. Então eu ponho a data mesmo, né? A do nome foi 98, mas o início da banda mesmo, 99. 10 de novembro de 1999.